Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou o Dan Robson, mais nada, esse likezinho, seu joinha, se inscreve no canal, você vai ter muita sorte, você vai evitar o sininho, se inscrever no canal e der o like, você vai ter muita sorte, vai pro mim, rapaz, aqui é o seguinte, faz o seguinte, você vai ter uma sorte, no dia de hoje, você vai falar, caramba, que sorte, você deu muita sorte, você vai ter um dia de hoje aqui, Dan, que gostou, isso, isso, eu te dei like, se inscreve no canal, eu te dei o sininho e gostei dessa minha vida, é, rapaz, vai pro mim, seguinte, gente, então, se você quer ir paraquedas, não tem nem ideia do que é o Warframe, tem aqui uma coluna chamada tem uma playlist chamada Babyframe, clica ali, que aqui embaixo do meu canal, é vídeo pra quem nunca começou a jogar Warframe, aí você vai ficar bom, e aqui estamos na série Rádio e Babyframe, beleza, gente, então, da sequência aqui, estamos com o Ash, rapaz, eu joguei uma vez com o Ash, algumas vezes, confesso que eu vou aprender mais outras builds com ele, e aí a gente aqui vai fazer uma missão de espionagem que é possível fazer com o Ash, gente, eu tô me adaptando aqui, ó, o que falta da listinha, né, então, tô vendo assim, o que dá pra fazer aqui, eu tô dando, ó, dando uns pulos aqui, tá, vamos lá, vou mostrar a buildzinha do Ash, tá, tá, ele fica invisível também, tá, tem alguns Warframeframe, você fala, nossa, mas ele fica invisível, é, rapaz, hoje, só te trocar essa, essa cinha andana dele aqui, que eu tenho uma cinha andana até um pouquinho mais bonitinha, tá vendo, ó, essa aqui, ó, foi até legalzinha a cinha andana aqui, né, ó, aí, tem essa aqui, mas ela parece um pedaço de pedaço de pedaço de fusca, sei lá, não é tão feia, mas, poxa, podia ser igual, pelo menos, aqui, né, mas vou deixar essa aqui, que eu achei mais bonitinha, tá bom, vamos para a nossa buildzinha do Ash, voltar aqui, tá, o que a gente vai fazer aqui, gente, ó, Vamos mostrar a habilidade dele primeiro, pra vocês entenderem, ó, vamos lá, habilidades O que você tem do Ash, gente, ó, passiva, tá, efeitos de sangramento causados nos inimigos causam 25% de dano extra durante 50 segundos Efeitos de sangramento causados nos inimigos causam 25% de dano extra e duram 50% a mais do que o normal, beleza? Só que a gente não vai usar isso, a gente vai usar, nessa missão, a 2, ó, solta uma bomba de fumaça que atordou os inimigos e obscurece a visão deles, tornando o Ash invisível, invisível por um curto período de tempo, né, mas como eu coloquei muito, ó, tá com 22 segundos, é suficiente pra gente fazer o que a gente quer fazer, que é espionagem, beleza? Então vamos aqui na aprimorar, tem as outras, tem as outras que a habilidade, gente, mas essa aqui é pra outra também não Teletransportar Ash em direção ao alvo, tá, o 4, protege, projeta clones e sombra do Ash em grupos inimigos Ah, tá, acho que a 1 e a 2 são as melhores, tá, então essa missão a gente vai usar só a 2, beleza? Então vou sair aqui, ó, e vamos aqui pra nossa build Visando o que? Minha duração, coloquei no máximo que eu pude Eu não sei se tá pra colocar mais, tá, então coloquei no máximo que eu pude O que vocês vão ver? Que eu nem coloquei aqui, ó, gente, ó, nada aqui, porque eu só tenho uma forma nele, tá Ele tá com o nosso criatório instalado, tá, e tá com uma forma, talvez eu venha colocar mais outra forma Não venha necessidade nisso, tá, mas também eu venha colocar Tá, bom, então o que a gente combo aqui, ó, tamo comboando, deixa eu fazer isso aqui, ó, pra vocês entenderem, tá Ó, aqui, ó, alcance Alcance? É o que eu vou pôr duração Esse combo não significa nada Hummm Ó, duração, duração e duração Aqui, na verdade, será que eu tenho alguma coisa pra trocar? Alcance Força Aqui seria mais interessante, ó, vou trocar tá porque não tem um pseudo de de aqui ó dia de alcance a bilhão aqui ó tinha colocado lá com esse tirando tá força então seguinte voltando aqui tá aqui só para melhorar a conjuração e a sua corrida é que a gente quer fazer espionagem então quanto mais rápido for melhor tá até aqui gente e até legal porque um sprint plus bluster blaster chove aqui ó o rush mas eu não tem espaço aqui caberia um rush aqui certinho da gente talvez colocaria o que um tracinho aqui ó para deixar um flow tá eu tenho outros vídeos aqui só deixa aqui ó talvez no próximo eu faça um tracinho aqui tá bom que é espionagem tá bom aí sim se você puder colocar um tracinho aqui vão dar duas formas e coloca o rush aqui que vai ser muito útil tá que a gente fez aqui ó um pouco de vitalidade tá deixamos aqui ó duração 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 e duração tá e aqui só um pouco mais velocidade que seria seria legal com o rush aqui também ó seria legal com o rush aqui tá bom flow aqui porque o preparation já sabe de carro solteado né ele vai assim quando entra na missão vai entupir isso aqui de mana e eu acho que com 425 de mana é dá pra fazer a missão eu espero que sim né vamos ver quanto consome o 2 ele consome 35 de mana oxe dá pra usar 10 vezes aqui e no caminho bater em alguns bichinhos tá tô com o estilo charge tá porque não tem como trocar essa forma essa polaridade mas é bacana com ele ele dá muita porrada aqui tá e basicamente é isso gente e vou usar um trick aqui mas confesso que só tem um tem 5% de chance de ficar invisível durante 10 segundos quando finalizar não tem o que tem pra hoje né então deixa o energize aqui pra trocar alguma coisinha beleza a arma primária eu vou tá essa aqui nem vou usar tá gente vamos só de fazer pra usar o que ó essa azulzinho aqui ó ela tá batendo mas sabe uma coisa vezes essa arma aqui vamos usar uma outra porque senão faça mas tá usando uma azar já com riven tá bom gente então vamos usar uma arma aqui pra dizer que é bacana que for forte tá cadê seu pôr aqui por forma que também usando nela duas formas aqui ó tá já viram alguns vídeos aí é como era muito bacaninha tá então não tem não tem aqui ó tá ela tem um riven e ela é baratinha meu ganha de comprar o riven fazer conta com essa bichinha aqui ela tá muito forte ele tá muito forte vocês vão ver lá tá um pressuring point aqui e aí vocês compiem o resto da mista da build aqui ó tá tá com muito corte tá e que tá com a cor de ação beleza tom blood rush aqui e tá com condition overload aqui também dá pra fazer assim ó pra deixar junto aqui beleza um besec para deixar um pouco mais rápido aí um pouco mais de crítico aqui guinio e elétrico fazer um combo aqui por mais de corte beleza a aqui era um monco estou usando tá pra usar o que paul spike o meu como não cair enquanto matou 11 mil usar né mas é espionagem né e vamos ver o que vai dar pra hoje acabei com o meu foco e é tipo vai gente tem outras biod poeste calma que isso aqui para fazer espionagem tá eu tô aqui me adequando aqui tentando dar um rumo aqui pra gente porque tem aqui ó ó só ter uma idéia já joguei com valban revenant sarin naruz walk chroma limba e vai coisa e tá sobrando aqui tá sobrando baruc chroma ember então a idéia é fazer com todos os personagens né mas a resposta pra vocês aqui seguinte ó qualquer idéia qualquer intuito desse vídeo é isso aqui gente chegou aqui ó o equipar tá vendo todos personagens eu coloquei um reator todos tudo tá com tabi o dadinho com uma forma salve alguns tá que vão ver aqui ó o que saiu da linha a sarin saiu da linha um pouquinho agora esse aqui é para trio que é para trio que é para trio também o resto é 22222 e 1 tá então tem alguns que já joguei os que joguei dá um exemplo assim vamos pegar aqui ordem alfabética tá nome west já joguei o atras já joguei abanshee já joguei entendeu baruc não joguei ainda nem o chroma nem ember nem aquilo também não joguei então isso faz parte de uma rotação de biodies que eu tô fazendo aqui pra vocês no modo hard tá e vai funcionar na prática que agora o vídeo vai pegar eu tô gravando isso aqui do tô gravando velho lá então seguinte sui sei sui sei dá um like aqui ó sui sei que eu sei você sabe jogar é que é lá matar o vídeo você entra lá mexe não vai vamos lá assim mesmo lá espionagem 108 jogo solo e eu confesso que espionagem é melhor você fazer sozinho gente com amigo ou amigo se o cara já vou saber jogar agora aleatório aleatório é complicado os caras entram lá e os caras arrebenta vocês você tá feito a primeira espionagem a segunda chega na terceira cara aciona o alarme né lembra o west fica só invisível gente ele não usa os os laser pega ele tá gente então se acionar o alarme aqui tô aqui fumando certo vou lá com minha minha beleza vou procurar aqui não acionar o alarme pt2 do oeste a visível consegue matando também eu pude alcançar essa arma né o bicho ó tô com um ban aqui ó dez segundos acabar o meu invisibilidade matar ali pra não perder minha mana um deles não dá né se eu jogar um aqui ó ó que legal o chup a bicho está aqui vivo ainda não quero que acionar nenhum alarme né vamo lá tô aqui com cinco segundos sei ó vai dar fazer de boa gente ó opa olá 21 segundos a fazer de boa ali ó nem sei o que tá acontecendo só pagar isso aqui ó ó ninguém se viu nada né nem viu o que aconteceu ó meteu bala aí todo outro tá vivo aqui esse escondeu foi bom vamo lá tenho 200 porque tô querendo sabe fazer o que é pegar um pouco de mana né não tenho aqui a minha para zoom gente eu vou ter a minha para zoom e fica visível por 15 segundos vamo lá 15 segundos de visibilidade posso ver que ele não vai me ver tá não tô usando a minha magia tá usando a para zoom a para zoom me deixa invisível por 15 segundos viu ó é o suficiente que eu tenho de fazer o que economizar minha mana e entrar ali ó agora aqui gente ó esse laser aqui ó vamo lá ele vai ele me revela tem 15 segundos aqui não quero gastar muita minha mana aí eu travei aqui nesse cano eu sou o craque em fazer isso trabalho tem jeito vai 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 sai a gente passar lá o delito 225 vou usar o 2 aqui para ficar que eu não tenho eu tenho até bastante vida ainda é que esse alguém está se manda né legal tá até que tá suave gente tá suave aqui ó o a a a parte que eu tô deixando duração é agora cair no cano ali não você fala que tá assim entra nos lugar que eu te falar é tudo aqui para não ficar tomando porrada eu vim matar alguns deles aqui ó para ver se consigo dropar um bichinho todo mundo ali né sai ó você vai bater meu cachorro não do por semana lima tem um teu eu dois de novo e tchau só queria pegar um pouco de manda aqui mesmo tá suave gente ó tá tem seu com oeste se fizer com bastante duração oxe eu tô meio uma piaba de alguma antes esse negócio aqui ó essa porrolinha parece que eles atacam no nada né vamo lá aqui lembra tenho 15 segundos pra vamo lá 15 segundos vamo lá o que eu tô bem bêbado o que eu fico invisível da minha mana aqui não posso passar por cima vou por baixo aqui vai ter um cara aqui vou fazer isso ai ele atacou vamos lá pegar isso aqui mas acabou minha invisibilidade mas assim que eu pegar isso aqui ó em segundo vamos lá ai tem que ter errado Poxa, estou bem bêbado, peraí, vai para cá, vou apertar o 2 agora para colocar, ia ficar visível, sai, peste, clicou aqui, fiz tantos aqui, vou matar esse aqui primeiro para ele não ficar acionando o alarme, vamos lá, aqui, 9 segundos, já para o zoom, funcionou, e estou aqui, visível de novo. Eu tenho a dúvida se aquele alarme apareceu no primeiro lá, mas, peguei um pouco de mana, pertei o 2, fiquei invisível, tenho 22 segundos, é isso né, ah, dá para fazer muita coisa, 22 segundos gente, dá para fazer miséria aqui, vamos lá, acho que o vídeo vai falar o que está passando aqui né, acho que deve ser isso né, estou com 8 segundos de mana ainda, de mana de tempo, Vamos lá, 2 segundos, do lado ali, apertou 2, 2 de novo, virei fumaça, tchau, aqui já vai apertar aqui ó, a minha para-zone, depois eu mostro o para-zone no finalzinho, vocês já viram alguns vídeos, eu fico com uma configuração que eu fico invisível, né, 15 segundos, eu devo ter uns 10 agora, Aqui, tipo, quando, toda vez que eu faço, abro um desses, ai, todo mundo dando não sei de que, aí, reset, não sei de onde está tomando esse dano, vai, aí, sobe, vai ter um laser bem na minha frente, que eu vou meter bala nele, pronto, aqui, já pulo aqui, já, abro, e foi, Nossa, viu, aperto 2, aqui eu vou ir pulando igual um doido, e consegui extrair, acho que, eu não sei se naquele do ar, ele, ameaça, eu não bata nada aqui, viu, não sei daquele do ar, sai teste, deixa eu passar, eu quero pegar essa, não vou, bora, vai, 2 segundos, Vem um pouco, aperta aí de novo o 2, ó, fico invisível, 20 segundos, tá, tá suave, gente, o Ash também, ó, puxa, isso aqui, gente, ele é um instante assassino, isso aqui é, missão de extermínio, de, vocês vão ver, de sobrevivência, dá pra fazer umas brincadeiras com ele, calma que eu chego lá, lembra, passei mais ou menos 4 vídeos, de cada personagem, de cada build, beleza, gente, então, isso aqui foi uma missão bacaninha, tá, ó lá, peguei um, ó, acabei de pegar um negócio interessante aqui, tá, Que dizem também, gente, agradecer ao pessoal que tá colaborando com o canal, aqui, ó, Luquetas, lá de Osasco, Kratos, então, super chat, rapaz, o pessoal tá aí, tá, é a doação, eu que agradeço, de coração, e Belkit tá aqui, ó, meus apoiadores aqui, é o primeiro, né, mas, deixa lá, né, Belkit, quem sabe eu tenho aí uns, uns 100, mas, valeu, é a intenção, e tá ajudando pra caramba já, pessoal, tá, e, peraí, deixa eu tirar aqui, valeu, de coração, e quero mostrar para a zoom pra vocês também, tá, fica aqui, gente, ó, vou mostrar para a zoom, Que nem todo mundo sabe o que é para a zoom, para a zoom é um acessório que tá aqui, ó, no wireframe, tá, o que acontece, viu que é invisível algumas vezes, é por isso aqui, ó, gente, ó, fica invisível por 15 segundos, esquece isso aqui, tá, isso aqui é que você vai fazer o seu covalete, tá, esses são os mods aqui, tá, você vê que tem alguns mods, eu tenho bastante, mas esse aqui, acho que eu tenho um, é, algum, esse, é, não sei se, algum tem um, tá, então, você tem aqui, ó, auto-bridge, 30% de chance de completar a invasão automaticamente, Depois tem esse daqui, me dá mais 8 segundos, que é importante, tá, eu achei, achei essa combinação muito útil, 8 segundos a mais pra completar, 15 segundos invisível, depois completou, e tem a chance de completar tudo, né, quem mais o que? Não tem mais isso, falou, pessoal, então, obrigado por todo mundo que participou aí, e não esquece que na segunda, quarta e sexta tem live aí, tá, quem quiser participar, deixar o likezinho aí, e até mais, pessoal, valeu!